E na verdade quem te escolheu não fui eu, mas foi a vida que trouxe você pra mim. E eu costumo dizer que você é o meu trevo da sorte, que veio e veio pra ficar, pra gente construir a nossa família, a nossa jornada, que só tá começando. Eu te amo. Eu te amo. Eu te disse uma vez, e vou repetir de novo, que eu sou muito grato por nessa jornada ter te encontrado. Acho que foi muito importante pra tudo na minha vida, pra colocar todas as coisas nos lugares corretos. E que a gente vai se unir, e vai formar uma família linda, e vamos construir uma jornada linda juntos também. E Deus vai estar sempre abençoando a gente, e a gente vai ser muito feliz. Pra sempre. De verdade. Também amo você. Eu te amo. Eu te amo. Tchau. Tchau. É a cor da lenda, não é? Linda. Por favor. We were too right from the start And we never stood a chance Honey, you'd send me a bird Now I'm buried A deep in loneliness Everland Oh Throw a rock into a pond Ripples fade away Human hearts aren't so lucky Those battle scars remain Oh 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 O que é isso? Tchau, tchau.